Na madrugada olímpica, houve uma prova de tirar o fôlego na natação. Uma final histórica. Vamos então fazer o nosso primeiro contato com o Tadeu Schmidt lá em Pequim. Tadeu, foi sensacional, hein? Impressionante, impressionante. Nihau, Renata! Nihau, Renato! Hoje nós estamos no centro de imprensa dos Jogos Olímpicos de Pequim, com essa vista maravilhosa do ninho de pássaro atrás da gente. Ao lado do ninho de pássaro fica o cubo d'água, onde nós vimos hoje uma prova sensacional. A gente começa então com a disputa mais incrível dos Jogos de Pequim até aqui. Essa já está entre as melhores da história. As cinco equipes mais rápidas na final do revezamento 4 por 100 metros livre fizeram tempo abaixo do recorde mundial. Cinco equipes. Michael Phelps esteve muito próximo de perder a segunda das oito medalhas de ouro que ele quer ganhar. Não perdeu porque a reação americana foi inacreditável. Recordes mundiais não estão caindo, estão desabando nessas Olimpíadas. Nas semifinais dos 100 metros de nado de costas, Kirstie Coventry, do Zimbábue, foi a primeira mulher a nadar à prova, abaixo de 59 segundos. Na final dos 100 metros de nado de peito, o japonês Kozuki Kitajima não só bateu o recorde, conquistou pela segunda vez a medalha de ouro da prova. Repetiu a festa de Atenas. Dos 400 metros livres, a americana Katie Hoff estava com ouro quase dentro da touca, mas marcou e na batida de mão, a inglesa Rebecca Edlington chegou na frente. Repare a cara de decepção de Hoff. E quando as oito equipes entraram para disputar o revezamento 4 por 100 nado livre, também se esperava um recorde mundial. E mais uma medalha de ouro para o americano Michael Phelps. O que ele não podia imaginar era como ela seria difícil. Michael Phelps conseguiu essa medalha de ouro graças à atuação sensacional do companheiro dele, Jason Lesack. Lesack conseguiu salvar uma medalha que estava praticamente perdida. Phelps começou, nadou os primeiros 100 metros, fez o terceiro melhor tempo da história. E olha que essa não é a prova dele. Mas não foi suficiente, porque o australiano Eamon Sullivan bateu o recorde mundial. Detalhe técnico, só os que abrem a prova têm o direito de contar o tempo para a recorde. Mas numa prova tremendamente competitiva eram os franceses, os principais adversários dos americanos. E o último deles era Alain Bernard, que há dois meses chegou a ser o melhor do mundo nos 100 metros. Para os Estados Unidos, fechava o revezamento um veterano de 32 anos. Acompanhe agora, com a narração de Galvão Bueno, o que foi esse final de prova, onde a linha do recorde mundial tomou um caldo. A França vem para tomar um ouro do Phelps. Se tomar o máximo que ele vai conseguir é empatar com o Marques Pitz em 7. Vai ser uma briga boa aqui, o Lesack. Está mais do que pode o Lesack. Dentro do Lesack. Meio corpo para o francês. França e Estados Unidos. Estados Unidos e França. França à frente. Rai a 5. Vem os Estados Unidos. A França vai vencer. Ou não. Vem os Estados Unidos. É batida de mão. 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 Estados Unidos. Nossa. Que prova do Lesack. Que prova espetacular. O Michael Phelps vibra muito. Não tomaram a medalha dele. Lesack nadou a perna de 100 metros mais rápida da história. Mas se não vale como recorde, vale o ouro olímpico. Michael Phelps explodiu como um vulcão com a vitória, que permitiu que ele mais uma vez continue com esse revezamento. de pódios e de medalhas de ouro. Amanhã tem mais. Sensacional. Sensacional. Hoje de manhã, Gabriela Silva também conseguiu um resultado excelente. Disputou a final olímpica dos 100 metros borboleta. Ficou em sétimo lugar. Vamos conversar com o nosso comentarista de natação, medalhista olímpico, Gustavo Borges, que está lá no Cubo d'Água. Gustavo, Nihau, que prova foi essa esse revezamento 4 por 100, hein? Só se fala nisso aqui no Cubo d'Água, Tadeu. Está todo mundo... As imagens que foram mencionadas aí no jornal, estavam aqui no telão do nosso Cubo d'Água aqui. E só se fala nisso. Foi excepcional. Sensacional, Gustavo. Agora, muita gente abaixo do recorde mundial. Como é que você explica isso? Olha, isso aqui foi uma evolução muito grande desde a Olimpíada de 2004. Para você ter uma ideia, o resultado de 2004 foi 3-13-17 da África do Sul. Todos os finalistas fizeram um melhor tempo do que esse. Então, todos seriam medalha de ouro em 2004. Só que chegou nessa hora, todo mundo evoluindo, novo maiô, novas tecnologias de treino, pessoal evoluindo e ficando essa coisa maravilhosa. E hoje, 5 segundos separaram o 2004 de agora. Todos os atletas que nadaram aqui, 46, está assim, ó. Todo mundo está dando 46. 47, então, nem se fala. E a vitória aqui, o Michael Phelps, o Jason Lissak, fez realmente uma participação incrível aqui do lado do recordista mundial da prova, que estava do lado esquerdo do Lissak na ida. E foi realmente eletrizante. Foi de manhã aqui na China, já estamos à tarde. Estou arrepiado só de escutar aí o que foi transmitido para vocês no Brasil. E a gente aqui também continua vivendo esse momento maravilhoso da natação mundial. Muito bem. Muito bem, Gustavo.